Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatentes do Canal Tis da Guerra Hoje nós vamos conversar sobre esse problema que aconteceu no Peru Que o presidente dissolveu o parlamento E as implicações, qual a ligação que o Brasil tem com essa crise institucional Bom gente, o que acontece é o seguinte O parlamento peruano já vinha se desentendendo com o presidente Martim Vizcarra Eu lembro que ele não é um presidente eleito Ele era vice que assumiu depois da renúncia do PPK O Pedro Paulo Kuczynski O que acontece, o parlamento queria nomear alguns juízes Para a mais alta corte constitucional do país O chamado Tribunal Constitucional Que é equivalente no Brasil ao Supremo Tribunal Federal Esses ministros, eles iam nomear acho que seis ou sete E eles poderiam absolver a Keiko Fujimori Filha do presidente Fujimori Que está enrolada aí com suposta propina da Odebrecht brasileira em obras no Peru Então o que acontece, eles colocariam, aparelhariam a corte E a Keiko poderia ser absolvida Só que o que acontece é o seguinte A legislação peruana diz que se o presidente tiver duas moções de desconfiança Ele pode dissolver o parlamento Então isso aí é válido Só que não houve explicitamente a segunda moção Então o que acontece, fica numa situação meio complicada Tem gente que diz que ele deu um golpe E outros dizem que não Isso foi perfeitamente constitucional O fato é que essa oposição, esses parlamentares São extremamente impopulares no Peru Justamente porque a população sabe Que eles desejam fazer uma manobra para libertar a Keiko Bom gente, mas só fazendo uma parte aqui É importante vocês notarem como o Brasil é importante e influente Porque essa história toda começa aqui com a Lava Jato A Lava Jato apurou que a Odebrecht e outras empresas aí Teriam participado de processos de corrupção em obras aí no Peru E isso foi bater na Keiko Fujimori Que é a liderança hoje desse movimento Criado pelo pai dela, pelo Alberto Fujimori E gerou toda essa estabilidade Vocês começam a observar como o Brasil é influente na América do Sul Bom, a situação se complica porque o exército peruano apoia o presidente Vizcarra E permanece um embrólio Porque se vocês forem analisar Não é um ato juridicamente perfeito esse do presidente Mas para a população Para a população Foi um ato moral Então gente, é muito complicado Se nós olharmos toda essa situação que está acontecendo no Peru Tem a mesma raiz do que aconteceu na Venezuela Do que acontece na Bolívia Do que aconteceu no Brasil Do que acontece na Argentina Que é o problema do seguinte Você tem uma liderança No caso da Venezuela Chávez No caso da Bolívia O Ivo Morales No caso do Brasil O PT No caso da Argentina O falecido presidente Perón Essa liderança gera frutos Gera os seus seguidores Formam uma força política Essa força política tem uma agenda Tem seus objetivos E acaba entrando em clash Com o resto do aparato político Porque você não consegue fazer nada Sem essas forças políticas Ou seja, as heranças do populismo São terríveis São terríveis Chega sempre no impasse Aconteceu um impasse A gente está vendo a Venezuela Não consegue sair daquilo A situação do Brasil também Se conduziu para um impasse Acabou sendo resolvido De outra forma Mas todas essas crises Elas têm uma raiz Uma raiz de uma força Que se instala no poder Gera seus tentáculos E depois fica muito difícil Lidar com esses atores Por que se diz isso? Porque na verdade, gente Se vocês forem olhar bem mesmo Vamos pegar o caso aí Do chavismo e peronismo Só fica em dois ismos Certo ou errado Bem ou mal Essas forças conseguiram Arregimentar Uma grande credibilidade Junto às classes Menos favorecidas Eles aparecem como paladino Dessas pessoas desassistidas Pela sorte As pessoas votam Então isso acaba dando Uma força muito grande A esses partidos Essas forças políticas Depois para se livrar Fica realmente Muito complicado É o que está acontecendo No Peru E na Venezuela Num caso aí Mais extremado Então é um sintoma De democracias Que ainda não amadureceram Elas estão Em uma fase Ainda muito incipiente Não é assim Numa democracia Mais consolidada Nesses regimes Que a democracia Já amadureceu bastante As pessoas não acreditam Em salvador da pátria Elas sabem que ninguém Consegue fazer milagre Que qualquer liderança Que você coloque lá Vai precisar De recursos Para implantar seus projetos Vai precisar tomar decisões Impopulares Então elas param De acreditar Que existem governantes Com mandato divino E começam A ser mais pé no chão Quanto as suas votações Pode até ter Um ponto fora da curva Mas no geral É uma coisa mais tranquila As pessoas acabam Acreditando Ou pelo menos São levadas A aceitar De uma forma pacífica Que só chegaremos A algum lugar Através de uma evolução política Ou seja As democracias maduras Não acreditam Em atalhos Não parece Que é o que está acontecendo Aí no Peru Empoderou-se Esse bloco político E agora Para se desfazer dele Vai ser realmente Uma coisa muito complicada Eu lembro Que quase todos Os presidentes Peruano Estão sendo processados Inclusive teve o caso De um deles O Alan Garcia Que se suicidou Então vamos continuar Acompanhando esse caso Que é realmente Uma coisa complicada As forças armadas Já se posicionaram A favor Do presidente Vizcarra E elas costumam ser O fiel Da balança Nesses casos Bom gente Eu quero mandar Os cumprimentos especiais Aqui para o Enoque Moreira Que fez aniversário ontem O Enoque é de Portugal É um dos assinantes Mais assíduos Que nós temos aqui no canal Está sempre comentando Sempre escrevendo Então Enoque Quero te mandar Um grande abraço Muitas felicidades Para você Continue sempre conosco Sei que foi ontem Mas ontem não deu Porque enrolou os vídeos Quando eu fiquei sabendo Já tinha soltado E o vídeo Ontem acabou saindo hoje Então Enoque Mais uma vez Felicidade para você Feliz aniversário E conte sempre aqui Conosco No canal Arte da Guerra Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu queria dizer Para vocês o seguinte Não vamos esquecer Que o canal Está reprisando No Facebook A série da Guerra Do Vietnã Hoje já saiu O segundo episódio Vamos nos inscrever No Facebook Pessoal Vamos seguir o canal Porque a gente quer Ter uma atenção Maior no Facebook O Youtube É muito instável Para certos temas Então temas Que nós não conseguimos Publicar aqui Nós vamos colocar lá E se vocês se inscreverem No canal Chegar em um certo patamar O Facebook Também nos monetiza E isso é um aporte Uma ajuda a mais Para o canal Arte da Guerra Então vamos nos inscrever Seguir no Facebook E no Instagram Então esse foi o vídeo De hoje Nós estamos voltando amanhã Sempre com responsabilidade E compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Tchau Tchau